A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Bóris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas do Brasil e do mundo. Vamos dar uma espiada nas primeiras páginas, depois a gente vai batendo um papo, ou durante a exibição a gente vai bater um papo sobre esses acontecimentos que nos afetam nesta terça-feira cinzenta na Grande São Paulo, mas com algo que soa como uma ameaça da volta daquele calor infernal que tivemos há alguns dias. Os serviços de meteorologia indicam que já nesta semana volta aquele calor terrível. Bom, Estadão está aqui, população de rua cresce dez vezes em uma década no Brasil. Olha aí, levantamento é do IPEA, briga familiar é a causa principal. A gente pensa que é a pobreza, que é a falta de residência, falta de casa. Briga familiar é a principal causa de evasão do lar, apontada por 47,3%, envolve problemas com parentes ou companheiros. Desemprego citado por 40,5%, alcoolismo ou drogas 30,4% e perda de moradia 26,1%. São outros motivos. A idade média é de 41 anos, sendo que 57% tem entre 30 e 49 anos. Dois em cada três moradores de rua no Brasil são negros e 22,5% estão nessa condição de rua há cinco anos. A cidade de São Paulo continua a ter o maior contingente. Enfim, é uma população que o governo do Lula está tentando chegar nela para ajudar, mas você vê que quando o problema é familiar, é uma briga de família, que abrange o maior contingente de moradores de rua, é mais difícil resolver. psicólogo, psiquiatra, conselheiro, religioso, tudo isso. E também porque não envolve uma parte só, geralmente, né? Envolve uma briga com família, etc. Esse problema de morador de rua é uma questão não resolvida em muitos países do mundo. Eu me lembro que um dia estive na Alemanha e tinha um morador de rua numa praça, quando a Alemanha estava numa situação econômica brilhante, e as autoridades municipais lá estavam preocupadas com a imagem que ele projetava, porque morador de rua, vestido a caráter, descalço e tal, e ele objetivava fazer um protesto. Era protesto contra a sociedade, contra a bomba atômica. Então, aquilo afetava a alma da gestão alemã, que procurava demonstrar uma situação social muito boa. Mas nem sempre é como as autoridades querem. E esse era uma espécie de protesto desaforo que esse senhor fazia no centro. A cidade era Munique, uma das melhores e mais bem organizadas cidades da Alemanha. Agora eu não sei como está, me parece que as coisas devem ter piorado muito. O mundo vai evoluindo, vai percebendo, o mundo vai evoluindo, você sempre tem problemas colaterais, problemas criados por essa evolução. Há 50 anos atrás, pouca gente tinha automóvel, pouca gente viajava fim de semana, pouca gente tinha série branca, fogão, geladeira, etc. E agora as pessoas chegaram a esses bens e essas comodidades, em compensação, tem efeitos, por exemplo, como a violência. A violência das cidades grandes, até das cidades pequenas. Enfim, o estresse causado pelos problemas de trânsito. Mesmo quem não tem carro, enfrenta dentro dos ônibus, apinhados de gente, dentro dos metrôs na hora de pico. Enfim, é tudo isso. Então, essa questão de moradores de rua envolve, envolve múltiplas soluções, múltiplas soluções que vão aí desde de alguém que possa auxiliar no restabelecimento, o que não é fácil, das relações familiares que acabaram levando a pessoa a ser um morador de rua. Bom, a Folha de São Paulo traz uma foto impressionante de alto de página, no Amazonas, seca no Amazonas, atrapalha plantações e caça. Caça, causa falta de peixes e alastra a fome. Dá uma espiada só na seca do Amazonas. Mas quem imaginou um dia que esse rio não tinha falta d'água e, essencialmente, piscoso, teria falta d'água? Aí o texto diz o seguinte, ribeirinhos pescam em lagoa na cidade de Maués, dependendo do que conseguem, tem almoço e jantar, ou só uma refeição para suas famílias. Quer dizer, o que não faltava na região era alimentação baseada em frutos do rio, né? O rio que provinha tranquilamente a alimentação dessas pessoas. O valor empréstimos a estados e municípios com aval da União tem salto neste ano. Claro que este é um... É o próximo, já estamos politicamente em um período, não posso dizer ano eleitoral, que é o ano que vem, mas é o período eleitoral que as pessoas estão armando o bote. Falando em ano eleitoral, falando em ano eleitoral, a prefeitura de São Paulo anuncia algo que eu não tenho certeza se é uma experiência, porque o noticiário não esclarece, é que a partir do dia 17, agora, 17, vem aí, domingo, nós vamos ter ônibus gratuito na cidade de São Paulo. Ônibus gratuito para a população aos domingos. Há uma experiência. O noticiário é confuso, não põe um ponto final nesses ônibus gratuitos, serão todos os ônibus, todos os ônibus dentro da cidade de São Paulo. Domingo é um dia de menos movimento, as pessoas aproveitam para fazer algumas compras, agora, no fim de ano, Natal vai ajudar o comércio. Quer dizer, domingo é bom, mais ou menos, para quem quer aproveitar. Agora, economicamente, é o seguinte, a pessoa tem a ilusão de que não paga, ela paga por outra maneira. Claro que não tem almoço grátis, a prefeitura não vai dar grátis, tá, tô, é de graça. Não é bem assim, alguém paga. E se você vai verificar quem é esse alguém, dá a volta, dá a volta, é você mesmo. Você anda no ônibus de graça, muita gente, ah, naquela ingenuidade, pensa que está recebendo um prêmio de graça. Nada, está pagando nos seus impostos. Está pagando nos seus impostos. Essa é uma benesse, uma dádiva política eleitoral. Estamos próximos da eleição, ninguém tira isso da minha cabeça, que é uma ação eleitoral do nosso ilustre prefeito, que é candidato à reeleição. E aí, que bonito, deu o ônibus de graça para a população. Uma banana, você está pagando. Então, não é tão simples essa. E às vezes, por obras de magias e coisas que vão acontecendo, você acaba pagando até mais caro. Mas, se não te pega pela frente, te pega por trás. Te pega por trás e você paga essa viagem gratuita. Pode escrever, tem uma frasezinha que a gente usa sempre, em economia, em política, uma brincadeira, dizendo, olha, não tem almoço grátis. E o pior é o seguinte, não tem mesmo. Sempre alguém paga. Então, não pensa que isso é um presente do poder público, uma grande benesse, que bonzinho o prefeito bolou ônibus de graça. Alguém paga e paga caro. Alguém paga e paga caro. Eu sou contra esse tipo de benesse. Eu sou contra esse tipo de benesse. Acho que você pode dar passagem gratuita para velhinho. Eu sou velhinho, então eu tenho uma vantagem também. Ônibus de graça, para estudante. Existe uma série de incentivos, de subsídios, que se justificam. Agora, para todo mundo, no domingo, para começar, a experiência, é uma coisa absolutamente eleitoral. Vamos para o globo. Rio vai à justiça contra juros da dívida com a União, diz Castro. Os estados, sabendo que mais tarde poderão recorrer à União, não disciplinam as suas despesas, gastam mais do que podem, quando chega na hora do já acertado de dívidas anteriores da União, não conseguem pagar. E ainda em ano eleitoral, que precisa de dinheiro. Então, começa uma outra discussão. Aí, olha, Estado concorda em pagar, além do principal, só valores relativos a eventuais parcelas atrasadas. É uma dívida do Rio. Alguns estados, isso é injusto, porque alguns estados brasileiros fizeram a lição de casa. Tiveram os benefícios de receberem dinheiro emprestado e conseguiram pagar outros, sabiam que iam poder negociar de novo. Agora, em época eleitoral, todo mundo quer ser bonzinho. Governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou que prepara uma ação judicial para que o Estado não pague mais juros da dívida com a União, cujo passivo total está hoje em 190 bilhões. O argumento principal explicou é que o governo federal não teria capacidade jurídica de cobrar juros por não ser uma instituição financeira. Na hora do empréstimo, ele concordou com os juros, concorda com tudo. Na hora de pagar, pela tese, o Rio pagaria, além do valor principal da dívida, apenas o chamado juros de mora, relativos a eventuais parcelas atrasadas. No balanço de 2023, Castro elegeu a segurança como principal desafio e afirmou temer que haja desabamento na estação de metrô inacabada da Gávea, mas admitiu não haver estudos prevendo risco iminente. Eu não entraria embaixo dessa estação. Olha, eu não sabia nem que tinha esse problema na Gávea, nessa estação. Agora, ele eleger, não precisava ele eleger segurança como problema principal, já está eleito na situação. E não é só no Rio, não, é no Brasil inteiro. Segurança, já você não pode tratar como um problema exclusivamente municipal ou estadual. É um problema nacional. É um problema que vai afetar a imagem do presidente Lula. Por quê? Porque o crime organizado, que domina o tráfico de drogas, que é uma das raízes da violência brasileira, ele é nacional e muitas vezes transnacional. Então você, com polícias estaduais, você não consegue combater isso. As polícias estaduais podiam ser utilizadas se você tivesse um combate centralizado. Agora, é uma casa de marimbondos. Tem problemas políticos, tem problemas corporativos, PM que não se dá com não sei o quê, secretário de não sei o quê. Enfim, um rolo que os políticos não gostam de pôr a mão. Desde que as coisas estejam mais ou menos em ordem, sob o aspecto de segurança pública, deixam de lado, vão empurrando com a barriga. Claro que vão dizer que a minha tese é repressiva. você precisa combater a criminalidade nas suas origens, na questão social, na questão da educação, no amparo que as pessoas merecem, no trato com a infância, com a juventude, etc., etc., no combate às drogas. Mas, enquanto isso, tem gente que quer viver, que quer ter o direito de sair na rua, que quer o direito de voltar para casa depois do trabalho. Então, você precisa ter instrumentos repressivos. É dura essa palavra. Você precisa ter instrumentos preventivos, sob o aspecto policial, e repressivos. Com prisões, mais prisões. Ah, não é repressivo. Organizadas, com pessoas com os direitos humanos respeitados, com presos, se possível, trabalhando, se possível, estudando, coisa que a gente não tem. São verdadeiras possilgas a maioria das nossas prisões. Mas você precisa ter um sistema de defesa da sociedade. E não é passando a mão na cabeça dessas pessoas, que talvez mereçam a nossa piedade. você não pode deixar que elas continuem agindo da maneira que elas querem e desejam e ir tirando vidas, roubando o patrimônio, muitas vezes conseguido a duras penas pela população. E exatamente as esquerdas têm esse conceito de que você não deve reprimir o conceito de que as culpas estão com uma sociedade imperfeita e os problemas, a raiz está em corrigir esta sociedade, segundo eles, transformar uma sociedade melhor na cabeça deles, uma sociedade socialista, comunista e tal, que resolva todos os problemas, não resolveu em lugar nenhum do mundo. Mas assim, tal e aí, as culpas não recairão sobre as pessoas, e sim sobre os males sociais que se abatem sobre elas. Mas enquanto isso, eu quero viver, quero poder sair na rua, etc, etc. Então você tem que encontrar um equilíbrio disso, mas não abrir mão, como querem as esquerdas, basicamente, de uma polícia e de um sistema de combate que seja preventivo, que seja preventivo no sentido policial e que seja repressivo no sentido de prender. Como é que fica uma pessoa que é roubada no meio da rua, vai o ladrão, ladrão, para o juiz, lá e faz uma, a primeira, como é que chama aquela primeira instrução lá, que eu esqueci, faz a primeira presença perante o juiz, e o juiz solta. adiência de custódia, custa para a sociedade, essa é a audiência de custódia. Por quê? Não pensa que o juiz é um canalha, é nada, o juiz aplica a lei, e ela é boazinha, todo mundo, quando faz a lei, faz boazinha, vamos recuperar. Não é assim, viu? Não é assim, olha como é que está, olha como é que está esse tipo de bondade, que você chega ao absurdo de que a moça que matou a mãe e o pai sai no dia das mães e no dia do pai, dos pais com licencinha para visitar a família. Não dá, né, para grudar. Olha, tem uma história, hoje, que os jornais ainda não cobriram porque saiu tarde, acredito eu, a dona Janja, primeira-dama, teve o seu X-Twitter, X-Twitter, invadido por um hacker. Isso é intolerável. O hacker colocou palavrões, colocou críticas, uma figura absolutamente desqualificada, já por invadir não tem qualificação. Ainda mais colocar palavrões e tal, uma coisa absolutamente insuportável, né, não é porque se trata da primeira-dama, mas mostra, mostra a, que o sistema é frágil, o sistema é frágil. Nós precisamos fortalecer o sistema ou dificultando a entrada de um hacker, que é o ideal, ou então conseguindo localizar, criando métodos de localização dessa gente. Eu espero que esse hacker que invadiu o Twitter da primeira-dama Janja seja localizado e severamente punido. não com uma cesta básica. Vai passear, meu filho, fica com uma cesta básica, duas cestas básicas e pronto, está resolvido. Esse cara está pronto para delinquir de novo. Agora, é insuportável, repito, não é porque é a primeira-dama que merece todo o respeito, é qualquer um de nós está sujeito à fragilidade do sistema. Há de se arrumar, alguém tem que botar a mão nesse sistema e arrumar. Eu sei que não é fácil, eu sei que acontece em todo o mundo, mas é algo que a tecnologia tem condições e precisa resolver, no mínimo facilitar a localização desses bandidos, dessas mentes mal compostas que têm diarreia mental e acabam não tendo o que fazer, da vagabundagem absoluta entrando nos sites, nos twitters das pessoas e ofendendo a pessoa e quem lê. A nossa solidariedade à primeira-dama pelo desrespeito que ela sofreu, um desrespeito que nenhum ser humano merece. Repito, não é porque é primeira-dama. Milley começou a governar, já fez uma coisa lá que está sendo criticada. Ele mudou uma lei proibindo a contratação de parentes, pero criou uma exceção para o presidente da República, ele pode, contratou a própria irmã para ser secretária-geral da presidência da República. Bonzinho ele, mas pronto, resolveu cargo de confiança, parece que a Argentina conseguiu engolir isso. Vamos dar um passeio aqui por outros jornais, vamos para o Haaretz, que é o jornal de Israel. Lá o negócio está grosso, em, olha, houve um assassinato de soldados, morte de soldados israelenses por engano, foram confundidos com terroristas. Nossa, enfim, está lá, é um jornal, é um jornal de oposição, é um jornal agressivo, defende a vida dos palestinos, e aí tem imagens do que acontece em Gaza, imagens do que acontece em Israel. Não está aparecendo a tradução em português que está programada, que apareceu agora. Quer ver esse título aqui, ó, desde o início da operação terrestre em Gaza, 13 dos soldados israelenses mortos foram erroneamente identificados como terroristas. É o tal fogo amigo. Fumaça e destroço sobem sobre Gaza em meio ao conflito em curso. Olha que foto, olha que destruição. O Hamas sabia, tinha certeza que Israel não teria outro caminho se não fazer o que está fazendo, varrendo Gaza do mapa, né, em retaliação, né, em resposta a essa invasão terrível onde mais de mil judeus foram mortos, outros continuam sequestrados por esses bandidos terroristas cujo objetivo não é conquistar a liberdade, não é fazer o Estado palestino, não é conseguir que Israel abandone determinados territórios, etc, etc, a tal libertação nacional. O que eles querem é a extinção, a morte de Israel e do povo judeu. Isso já foi tentado no passado por um sujeito chamado Adolf Hitler que matou judeus por serem judeus, matou ciganos por serem ciganos, matou homossexuais por serem homossexuais, né, matou todo tipo de pessoa que o regime nazista achava incômodo e os judeus por classificações que o antissemitismo inventou a respeito do povo judeu do qual eu sou parte, né, todas as lendas, todas as maldades possíveis atribuindo fatores tremendamente graves contra o povo judeu, o que leva a ignorância a imaginar que possa matar esses males eliminando o povo judeu com antissemitismo. É o fim da picada. E aí o Hamas provocou essa situação e agora realmente há que se lamentar as vítimas, mães, pais, filhos, crianças que estão sendo mortos em Gaza. Tribute-se isso não a Israel, tribute-se isso ao Hamas que sabia que a reação era essa e provavelmente eles queriam isso politicamente porque viram que a paz entre Israel e Arábia Saudita, mais um país que fechava a paz com Israel, essa paz se aproximava e valia a pena um incidente desses para retardar ou quebrar essa possibilidade. enfim, está aqui, deixa eu ver o que tem mais, a Gazeta, Gazeta do Povo de Curitiba, jornal conservador, muito bom, Cristão se torna um público alvo de campanha, de Dino ao STF, Gonê vê caminho livre para a PGR, amanhã vai ter a Sabatina às nove da manhã, dos dois juntos, fizeram juntos para facilitar, assim, baixa, né, o volume dos ataques que especialmente o Dino poderia resolver. Se condenado, o Moro aguardará no Senado o julgamento no TSE, nova eleição, tem opção de seis dados, nova eleição, já estão pensando na eleição se o Moro for cassado. e eu acho que vai ser, é uma vingança contra quem agiu corretamente, contra quem teve a coragem de combater a corrupção no Brasil. Moro e Dallagnol tinham que estar sendo homenageados, está aí toda a bandidagem solta, recuperando todos os seus direitos, alguns eleitos para postos importantíssimos depois de ter rapinado os cofres públicos e o Moro e o Dallagnol fora e se conseguirem por vingança na cadeia, para exemplo de todo mundo, não mexa conosco, conosco ninguém podosco. O dinheiro público a serviço do projeto de poder do PT é o nome, você já imaginou, do editorial da Gazeta. Quinta-feira deve ter a reunião do presidente da Guiana com o ditador da Venezuela, eu acho que não vai acontecer nada, não vão resolver nada, a Venezuela continua cobiçando esse território, que é rico agora, tem a parte marítima também, cheia de petróleo e o Brasil já disse, eles têm que passar por território brasileiro a Venezuela para invadir a Guiana, porque senão teria que atravessar uma floresta que exércitos e máquinas de guerra não conseguem atravessar. Então, o Brasil, se acontecer essa invasão, que eu espero que não aconteça, precisa impor, nem se for a bala, essa não passagem pelo território brasileiro, senão o Brasil, não tem inocência dessa história, senão o Brasil passa a ser cúmplice dessa ignominiosa invasão. Pena que o tempo está acabando, que é inelástico, vamos, tem muita, tinha muita coisa para falar hoje ainda, muita coisa para falar, mas o essencial a gente falou, né, vamos aqui aos, a quem tomou cafezinho conosco, que é a melhor parte do jornal, Leia Silva, Junior Barman, Cláudio Ricardo, Vânia, psicóloga, Vanderlei Alves, Milton Borges, Pedro Erlichman, que por coincidência é o meu sobrinho, tem quase a minha idade, meu sobrinho querido, meu primeiro sobrinho, Elane Lopes, Vladimir Ribeiro, Ariovaldo da Costa, Osiris Arruda, Jane Lima, Jesus Sena, Iranildo Nunes, Marcelo José, Rivaldo Macena, de Natal, Vera Maria, de Bocaina, São Paulo, Bocaina, Maria Helena da Austrália, rebelo de Itabaiana, Pernambuco, na Austrália, maravilha, e lá, em Alagoas, continua o drama, o Lula vai reunir todo mundo lá para ver se resolve o problema dos afundamentos, isso tinha que ser feito antes, cadê a fiscalização, será que a empresa e a prefeitura e o governo de Alagoas não sabiam, agora fica todo mundo desesperado, tentando, desesperado, tentando tirar o músculo da seringa. Pessoal, termino o Jornal do Bóris, espero estar com vocês amanhã, e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia. Tchau.